Olá, bom dia. Bem-vindos de volta à Complexidade, aula 22. Opa, então, deixa eu sair... O Renan tem duas coisas para mostrar. Excelente. Gente, deixa eu só ver o que a gente vai fazer hoje. Estou muito animado hoje, que bastante temos lá na planilha, seis pessoas vão apresentar. A ideia hoje é pegar exemplos de textos como dados, textless data. A ideia não é, a pretensão não é de ser detalhado e acertar tudo. Eu joguei isso rapidamente, não informei vocês disso antes, foi meio que uma surpresa. Então, o espírito é de abrangência, de ver a variedade de coisas que existem. Vai ter que ser relativamente rápido, né, cada apresentação, porque a gente tem várias. Ainda eu vou falar um pouquinho sobre teoria de informação antes. E no final, daí, vamos também acertar como é que vão ser as próximas aulas, as últimas apresentações. Então, Renan, você quer primeiro falar? Sim, pode ser. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá, já está liberado aí. A primeira coisa é esse site aqui do Centro de Sistemas Complexos de Vermont, da Universidade de Vermont. E pelo Twitter, eu descobri que eles estão fazendo uma série de seminários, que eles chamam de Talkbocktobus. E hoje, uma da tarde, vai ter um seminário, por exemplo. Aí eu queria só mostrar esse seminário aqui rapidinho, que vai ter. E eles ficam gravados no YouTube, caso vocês tenham interesse em algum que já foi feito, vocês podem ver lá. Estou memorando um pouquinho aqui. Está todo mundo vendo a tela, né? O que chama Talkbocktobus? É uma metáfora isso? Ou é o símbolo deles, né? É o símbolo deles. Não sei por que é um polvo, mas realmente não sei. Tem oito braços, então, talvez... Bom, enquanto download aqui, então, eu vou mostrar para vocês o que é, o que vai ser hoje. É mais sobre ecologia, mas eles pegam uma rede de interação para tentar prever estrutura trófica de quem está consumindo quem, nesse caso. Então, acho que é bem interessante, ainda mais para quem está com curiosidade sobre redes. Eu acho que vai ter uma aplicação bem legal hoje, que ele vai mostrar aqui, o de hoje. E 5 de maio já tem outro. Acho que é amanhã, Renan, não? A L21. Ah, é amanhã, é amanhã. Desculpa, é amanhã. Amanhã, então, uma da tarde. Obrigado, Deise. Mas aí, está tendo seminários a cada umas duas, três semanas. Eu acho que é bem legal de acompanhar a edição, bem fora da caixa. E a outra coisa que eu queria mostrar, e isso também, se eu não me engano, é para começar amanhã, é um negócio chamado o fim de semana da complexidade, que eu também descobri, assim, aleatoriamente. Não sei ainda direito o que é, parece algo bem, assim, orgânico, participativo, e eu vou ver, assim, o que vai acontecer. E eu acho que começa dia 22, tá? É caso vocês queiram ver. Com times, né? Times que é como se tivesse um problema para resolver, e os times têm que... E tem facilitadores e... Tem facilitadores e tem algumas palestras também, pelo que eu vi, então vai ser uma coisa meio mista, assim. Mas eu, na verdade, não sei direito como é que vai ser, eu vou tentar participar e depois eu posso dar o feedback. Caso queiram participar também, ainda dá para se registrar, tá bom? Aqui, ó. Ainda dá para se registrar. São essas duas coisas, só. Ótimo, ótimo. Obrigado. As duas parecem interessantes. Você vê, eu vejo... Quando eu vejo essas coisas, eu estou pensando assim, eu vejo complexidade crescendo, né? Que vai espalhar, e não é linear, esse que é o negócio. Se tiver complexidade, já está um tempão, já tinha outras encarnações, vai, vai. Mas, de repente, isso vai ver, eu acho que vai chegar uma hora que, de repente, vai e estoura. Tá bom. Então, é... Deixa eu... Aqui estão as pessoas que estão inscritas hoje. Nós temos seis pessoas inscritas. Então, ótimo. Então, esse vai ser o plano hoje. E daí... Antes, eu quero só falar um pouco sobre teoria da informação. A gente não... Eu não falei na aula passada. Aí... Deixa eu botar aqui. O espírito, eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso bem curto. Teoria da informação é um... Não é que é um negócio difícil. É um negócio... Antes, para mim, não é o jeito que eu... Que eu fui acostumado a pensar das coisas. Então, é um jeito diferente de pensar. Então, por isso... Eu vou falar um pouco sobre teoria da informação, Mas sem a pretensão de que eu realmente entendo disso. Então, eu quero mais mostrar aonde que você iria, Se você tem interesse em perseguir isso. E mostrar que... Especialmente a fórmula essencial de informação. Porque isso é o que está por trás de tudo que a gente está fazendo hoje. Essa ideia de que informação muda ao longo do tempo. E surgem novidades. Surgem quebras de padrões. E é isso que a gente está tentando captar. Então, deixa eu... Então, está aqui. Teoria da informação. Eu recomendei... Esse é o paper que eu recomendei, Do Simon Bedeu. E é para ser um primer, assim, para ajudar... Assim, não é... É para intelligent people. Quer dizer, você já tem que saber alguma coisa. E... E aqui que ele fala um pouco sobre a Kubrick Live Divergence. Então, ele começa assim. Então, qual que é a ideia? Como é que a gente mede informação? Uma metáfora boa para isso. É aquele jogo que você deve ter jogado várias vezes de 20 perguntas. Eu penso em alguma coisa. E você vai fazendo perguntas. De sim e não. Eu só posso responder sim e não. E aí, se eu acertar, você diz, eu tenho 20 perguntas. Tinha até um game show antigamente sobre isso. Até que, na Europa, até que a Associação de Matemáticos Poloneses descobriu que eles podiam falar assim, Está entre A e M? Sim. Está entre A e G? Sim. Está entre... E aí, eles conseguiam rapidamente resolver o problema. Então, esse é o jogo, né? Você joga assim. Professor, tem um aplicativo que fazia isso também. Pensava em qualquer coisa e ele adivinhava. Bom, mas aí o ponto é que é o seguinte, é que é possível escrever... Você pede assim, mas sabe que eu não posso escrever um código? Tem uma estratégia que eu posso usar sempre? Então, eu vou fazer sempre as mesmas perguntas, que nem os poloneses fizeram. E pode. E uma vez que tem códigos, que você pode já ter um jeito de... Qual que é o código ótimo? Qual que é o melhor jeito de você descobrir com menos perguntas? Existe um jeito ótimo, que na média não vai acertar sempre, mas na média ele vai ser o código ótimo. E aqui que está a coisa importante. Esse código ótimo depende de com quem você está falando. Ele não é universal. Você vai ver o exemplo de jogar com sua mãe ou com seu pai. E aí que vem a ideia baesiana, que você tem que ter priors. Se você tem que ter... Ah, eu estou jogando com a Daisy, eu tenho mais ou menos ideia das coisas que eu acho que a Daisy... Eu tenho priors sobre a Daisy, ela não vai mencionar MMA, sei lá. Ou talvez sim, talvez ela adora MMA, mas dependendo de como for, tem priors. Então, é baesiano. E aí que vem já aquela ideia de eu tenho informações, essas priors, mas daí eu vejo informação e pode quebrar os priors. Então, aqui está o jogo que ele coloca no começo, assim. É estar jogando com seu pai. E suponha que só pode ser três coisas, para ser bem simples. Uma árvore, um pássaro, um carro. Só que seu pai gosta muito de carros. Então, você acha que geralmente seu pai vai escolher carros. Então, essas são suas probabilidades. E aqui estão os seus priors, de como é que você acha que seu pai faria. Então, você vê que na média, com 1,5 perguntas você responde. Às vezes, você fala logo de cara, é um carro, você põe carro primeiro. Porque quando você joga esse jogo, você nunca vai falar assim, é um fogão. Essa é uma péssima estratégia, você ir para algo tão específico. É um animal, é um país, dá de comer, alguma coisa mais geral. Então, é um carro. Às vezes, 50% das vezes, você vai acertar. E as outras 50% das vezes, você vai errada, aí você acerta na segunda vez, necessariamente. Então, fica 1,5 perguntas em média. Então, esse é o código ótimo. Essa é a quantidade de perguntas que você teria que fazer. E dar uma medida de informação. Aí vem a fórmula. Eu tentei botar atrás de minha fórmula, de tão importante. Eu ia pedir para vocês tatuarem a fórmula. Mas aí ficou grande demais, então eu não consegui colocar. Mas essa é a forma do Claude Shannon. Tem toda a história do Claude Shannon. É considerado um dos papers mais famosos da matemática. Um jeito de quantificar a informação. É uma forma de entropia, essencialmente. E parece uma forma incrívelmente simples. É uma forma incrívelmente simples. Mas é muito importante. Então, aqui estão aquelas probabilidades. Log base 2. Então, é somatório de P. Log base 2 P. Sigma PI, log PI. E um menos aqui na frente. E eu vou implementar ela aqui. Só para você ver como é fácil fazer. Então, ela mede informação. Mede incerteza. Mede entropia. Tem vários jeitos que você pode falar isso. E a unidade é bits. Bits. Ou quantas perguntas você teria que fazer. Se eu tiver que fazer muitas perguntas. Para ela adivinhar o que está falando. Então, é que tinha muita informação. É uma medida de informação. Então, eu implementei aqui. Só para ver como é que se batia. Então, é 25. A probabilidade de cada... As três probabilidades aqui. Aí, log base 2. E esse negócio de log base 2. Por que é log base 2? É esquisito. Log base 2. Mas, de certa forma, é um jeito de medir todas as probabilidades. É como se fosse o landscape atrás de mim. Log base 2 daria todas as probabilidades. E aí, você tem probabilidades diferentes. E você implementando assim. E aí, botando o negativo. Deu 1,5. Que é o que a gente sabe. Maior das vezes se acerta em 1. Metade das vezes se acerta em 1. E metade das vezes se acerta em 2 vezes. A média de 1,2 é 1,2. Bom, aí, vamos ver uma coisa. Aí, que é o anel dos priors. Suponha que você está jogando... Você vai jogar o mesmo jogo, mas agora com sua mãe. Só que sua mãe não gosta muito de carros. Sua mãe, ela gosta de natureza e plantas, jardins. Então, é mais provável que ela vá falar árvore. Mas, suponha que você não pensa nisso. Você vai usar a mesma estratégia que você usa com o seu pai. E você põe carro primeiro. Você perguntar, é um carro primeiro? É uma má estratégia. Porque sua mãe tem pouca probabilidade de ser um carro. Então, é melhor dizer árvore primeiro. Mas você diz... Você pergunta para sua mãe, é um carro? E aí, quando você calcula aqui, dá 1,75. Você usou a distribuição do seu pai para jogar com sua mãe. Então, o que vem disso daí é o Coolback Library Divergence. É quase que a mesma fórmula, só que tem esse pedaço aqui é diferente. Você está usando a distribuição do seu... Tem uma diferença entre a distribuição da sua mãe e seu pai. Então, isso vai dar essa divergência. Você esperava uma coisa, você estava lá esperando. Você tinha uma certa quantidade de informação, de incerteza e de entropia. E, de repente, você... Veio outra coisa que você não esperava. Essa é uma medida disso. Então, é uma medida de surpresa. Está vendo aqui embaixo. We can talk, for example, about the surprise. Ou surpresa baesiana de uma distribuição dado que você estava esperando a outra. Então, você... Muito dessas Texas Data que a gente está fazendo trabalham em cima dessa ideia. Estava esperando uma coisa. Aquele mel da Ampec é isso. Você ia para a Ampec sempre, sempre para as mesas lá. Aí você esperava um tipo de coisa, um tipo de palavras, de assuntos, de temas. E, de repente, vê alguém com algo diferente. Você teve uma surpresa. Essa fração aqui foi maior. Aí, você pode ensinar isso aqui. Ele sente que isso mede... É epistemológico, é isso que eu quero dizer. Real mental effects. Então, na nossa vida, quando você lê um paper novo, você vê ou ouve uma música diferente. Você esperava... Você vai para uma coisa, encontra uma pessoa que é diferente do que você esperava. Essa é a novidade, essa é a surpresa. E, certa parte, essa que é a parte interessante da vida que tem isso. Aí, só bem rapidamente, ele menciona esse paper aqui. Eu fui olhar. A ideia é bem interessante. Eles pegaram televisão, uma... A tela de televisão. E eles calcularam... Pegam um pedacinho... Deixa eu te mostrar aqui. Eles pegam um pedacinho da tela de televisão e medem o Kubrick Library Divergence de um tempo para o outro. Então, eles calculam que tem a probabilidade do pixel estar preto, ou vermelho, ou azul, alguma coisa assim. E daí calculam que pedaços da televisão mudam. O que muda? E aí, fizeram um negócio mais tecnológico ainda. Um monte de gente assistindo, eles olham os seus olhos. Quando é que os olhos das pessoas vão? Aqui, os olhos das pessoas. As olhos têm uma coisa atrás, não está nada novo. Aí, aparece um carro aqui. Quando aparece o carro, eles notam que todo mundo vai onde tem surpresa. As pessoas não vão onde é mais iluminado, não vão onde essa cor ou aquela cor. O que atrai atenção é surpresa. Você esperava uma coisa e veio outra. E eles quantificaram isso com Kubrick Library. Então, a ideia é muito real. Aí, só uma parte aqui. O Dedeu tem um Twitter storm. Ele estava no Twitter antigamente. Uma hora ele menciona no paper lá, onde ele falou que Kubrick Library serve para um monte de coisa. Ele citou umas cinco coisas e ficou viral. Um monte de coisa que... Ah, para a física serve também. Para a química, para a geologia, para isso, para aquilo. Todo mundo ficou muito animado. A coisa mais excitante que a gente já viu Kubrick Library em muito tempo. Um instantinho, Sérgio. Aí, ele ficou ultra-animado, ultra-participativo no Twitter. Isso não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu acho interessante mesmo. Ele... Eu não sei o que aconteceu com ele, que ele falou uma coisa, ele foi atacado massivamente e ele acabou saindo do Twitter. Ele não participa mais do Twitter. Diga, Sérgio. É só para tirar a dúvida como é que é a estatística KL. Você tem uma probabilidade anterior? Ah, eu vou fazer um exemplo aqui agora. Quer ver? Desse texto dele, eu tenho um exemplozinho com escritores russos. Ele tem um exemplo. Esse é um texto sobre... O que é divergence? Tem um monte de medidas de distância, de diferença, né? Eu até botei esse desenho. Tem... A gente, muitas vezes, o que a gente quer é achar diferença, mostrar que isso é diferente daquilo, esse paper é diferente daquilo, ou esse país, o crescimento, o processo. E, geralmente, a gente usa distância. Tem um monte de medidas. Distância é mais uma coisa espacial, é o que ele está dizendo. Mas divergência epistêmica, de você... É de conhecimento, de informação. Você sabia uma coisa, você já tinha um acerto, e agora você sabe algo diferente. Então, aqui está um exemplo. Acho que isso vai ajudar a sua pergunta. Ele pegou Ana Karenina, Tostoi, ou é Tostoi? É Tostoi. E Guerra e Paz, aqui. E aí procuraram palavras, acho que por capítulo, sei lá. E tem quatro temas, quatro topics, deve ser tipo um topic modeling. e os dois livros têm Amizade, Sofrimento, Guerra e Amor. Só que Ana Karenina tem pouca guerra. Guerra e Paz tem muita, muita guerra. Então, o que acontece se você leu Ana Karenina antes e daí você diz, poxa, vou ler outro Tostoi, gostei disso. Vou ler outro Tostoi. A minha distribuição de probabilidade, o que eu estou esperando, é a probabilidade da coluna 1, mas o que vem para mim é a coluna 2, que é muito parecido, algumas coisas, mas de repente tem um monte de guerra, que eu não esperava, porque no primeiro livro eu não tinha. Então, qual que é a divergência entre Ana Karenina e Guerra e Paz? Eu tentei, eu fui e calculei. Primeiro, eu calculei só a entropia dos dois. Aqui está uma medida da entropia. a quantidade de informação que existe, a quantidade de ordem, mas aí, aqui que está o negócio. Eu pego as probabilidades, veio daquela tabela, as probabilidades, amizade, sofrimento, guerra e amor, e implementei isso aqui, bem fácil de implementar, log base 2, e calcula, e deu, você vê que o primeiro livro, Ana Karenina tem, essa aqui, como é que é a interpretação? Vamos ver, eu acho que eu vou, ah, não botei. O que eu tinha botado? A interpretação é a divergência entre os dois. O jeito que eu penso é surpresa. Qual foi a minha surpresa quando eu li Guerra e Paz e eu esperava Ana Karenina? Eu esperava aquela distribuição de tópicos e veio outras. Então, é uma medida, dá para quantificar, e muitos desses trabalhos que a gente fez, aquele meu Dampé, que eu dei da Revolução Francesa, é com isso. E aí, muito, daí você escolheu, você vai fazer para frente, para trás, o que você vai comparar com o que exatamente? Tá, deixa eu parar aqui. Ok. Então, vamos lá, vamos começar as apresentações. Alguém quer ir primeiro? Voluntário? Ah, eu posso. Então, tá bom. Ana, vamos lá. Deixa eu só dizer, eu vou, calculando o tempo aqui, se a gente tem seis pessoas, dá para fazer uns dez minutos cada um, no máximo, tá? Então, se chegar a dez minutos, daí eu vou pedir para... Perceberança, tá? Pronto. Pronto. Tá, é... Deixa eu só... Esse paper que eu peguei, eu até achei bastante interessante, assim, a lógica dele é avaliar, assim, o reconhecimento das mulheres, né, na produção acadêmica. E... E como que eles fizeram isso, né? Você está compartilhando o trabalho? Porque a gente não está vendo. A lista é a mesma que a gente já fez. Ah, espera. Então, talvez eu vou... É bom compartilhar, então. Só que agora... É bom compartilhar. É, pelo menos é o... O título, né? Tá, só um pouquinho. Deixa eu só... Pegar aqui... Eu vou compartilhar, então. Eu vou compartilhar, então. Eu vou compartilhar um roteiro que eu escrevi para mim mesmo, assim. Pode ser? Porque... Eu não sei se vocês conseguem ver. Sim. Conseguem ver? Eu vou compartilhar um... Eu não preparei slides, assim. Me desculpem. Não, não, não. Eu estou bem fazendo um roteiro. Não precisa. Só precisava dizer para a gente, pelo menos, o título do trabalho. Ah, tá. Ah, tá. Não, é sobre gênero. Reconhecimento de gênero na pesquisa acadêmica, na área de economia. Então, assim, o que eu fiz aqui? A pergunta da pesquisa que eles fizeram foi, assim, qual o estado da propriedade intelectual da pesquisa acadêmica em economia em relação ao trabalho feminino? E eles usaram dados bibliométricos de artigos publicados nos principais journals econômicos, né? Aí pegaram o Web of Science, essas bases de dados, Repack, Ecolit, pegaram essas bases de dados e focaram em artigos da área econômica, né? E o interessante, assim, que eles usaram o Big Data, né? Eles usaram técnicas de aprendizagem de máquina para avaliar os artigos. como que foi feito isso, né? Primeiro, eles pegaram as referências desses artigos, aí eles fizeram conexões entre o artigo que cita, os artigos citados, e aí o interessante, que eu acho que é a inovação desse paper, é que eles descobriram os artigos que deveriam ser citados. Como que é isso? Eles criaram um índice com base nesse processamento de dados, de texto, avaliando todos os artigos que foram feitos antes, né? Que foram feitos, tipo, um período antes e que tratavam do mesmo tema e que tinham assuntos similares. Então, eles consideraram, assim, que esse artigo seria um artigo candidato a ser citado. Não sei se eu me fiz clara nesse ponto. E aí eles criaram dois índices, né? Esse índice de omissão, que eles chamaram de índice de omissão, e baseado nessas semelhanças com outros artigos que foram feitos antes e por que eles não foram citados, né? E o outro índice é o de inovação, que aí eles trabalham mais, assim, como que o artigo poderia ser inovador, poderia influenciar pesquisas futuras, também usando essa análise textual baseada em aprendizagem de máquina. E aí, acoplando esses dois índices, né? Eles fizeram um algoritmo, né? É claro que os dados de sexo dos autores, eles tiveram que coletar manualmente, né? Às vezes, pelo nome, você não consegue identificar. Essa parte foi manual. Mas eles fizeram essas observações e construíram um banco de dados em nível de autor, né? E também gênero. E o resultado, assim, eu vou falar um pouco do resultado para o final, se for necessário, a gente entra em mais detalhes. Mas o resultado é que eles viram que tem muitos, em tese, teriam muitos artigos emitidos, omitidos. Tipo, assim, que a pessoa, de forma geral, assim, não independentemente do gênero, que a pessoa, assim, poderia ter citado porque é um tema parecido e que foi feito imediatamente antes, né? E ela não citou. Então, eles chegaram à conclusão de que tem mais ou menos 50% dos artigos omitem, aliás, omitem cerca de 50% das referências, cada artigo. E... Só que existe muita heterogeneidade, né? Entre os autores. E aí eles viram que os artigos de autoria feminina têm 15% a 30% mais propensão de serem omitidos em relação aos dos homens, né? Então, aí eles avaliaram artigos escritos por mulheres sozinhas, mulheres em equipes femininas, né? E... E aí eles também viram a probabilidade, assim, se tiver uma mulher na equipe do artigo que cita, né? Diminui a propensão de que aquele artigo seja omitido, de que o artigo de outras mulheres seja omitido, sejam omitidos, né? Então, ou seja, reduz a probabilidade de que o artigo de outras mulheres seja omitido em até 10 pontos, né? E... E aí eles viram que esse viés de omissão é mais... Tem de acontecer mais em áreas da matemática, que envolve matemática na economia, como o foco foi economia, mais que envolve matemática, e menos em áreas de educação, saúde, né? E aí os homens, eles se beneficiam mais que as mulheres em publicar... Ao publicar em um periódico de primeira linha. O que que seriam, assim, as conclusões que eles chegaram com a interpretação desses resultados todos, né? Assim, tem mais resultados, é mais rico de resultado, eu falei bem resumido mesmo, porque eles avaliam se o autor está numa universidade top, se ele tem uma filiação top, se tem uma filiação em uma universidade de médio porte, e se a autora, por exemplo, estiver numa universidade mais top, de primeira linha, ela diminui a desigualdade de gênero, porque acaba sendo mais citado. Então, ele fez outras nuances, mas no frigir dos ovos, o que que ele viu? Ele viu que as mulheres realmente tendem a ser subrepresentadas nos campos, né, de uso intensivo de matemática na área de economia. E isso é um problema, porque mesmo as mulheres, às vezes, publicando em jurnos importantes, acontece da mesma forma de elas serem omitidas. E isso, essa questão, ela gera um ciclo, porque a pessoa, ela tende a publicar mais, inovar mais, e ser mais incentivada a pesquisar, é à medida que ela é mais, é reconhecida, né? Então, quanto menos reconhecida uma pesquisadora, menos ela vai ter incentivo para continuar pesquisando. Aí eles comentam os efeitos, assim, dão sugestão de que poderia haver mais diversidade em conselhos editoriais, e também chefia de universidades, visando reduzir esse viés de omissão. Assim, grosso modo, foi isso, né? Eu acho que tem muitas outras nuances que poderiam ser vistas, assim, poderiam ser pensadas, né? Eu estava conversando com outros pesquisadores, né? Tem pesquisador que eu falei, a pessoa falou assim, ah, não, mas às vezes eu cito e eu não consigo nem saber o sexo. E às vezes a pessoa é oriental, você não sabe se é homem, se é mulher. Então, tem algumas questões que às vezes ficam na nossa cabeça, né? Se realmente seria uma causa exclusivamente de discriminação de gênero, a omissão das citações, né? Mas é basicamente isso desse material. Obrigado. Mas qual que é o título mesmo do trabalho? Ah, e o título? Gente, eu tenho que acessar lá, porque naquele material que o senhor compartilha com a gente. Eu lembro desse, desse. Você lembra desse? Deixa, eu vou achar aqui, vou achar aqui, eu já colo no... professor, Ana. Oi. Eu estava com ele aberto aqui, porque eu também estava preparando ele, aí eu vi que você colocou o seu nome, eu deixei para lá. Mas é ideias doadoras e desigualdade de gênero. Ah, sim, sim. Muito obrigada, muito obrigada. Esse tema de igualdade de gênero na economia é um negócio que está bem forte agora, e eu acho que é verdade, mas em parte ele já está sendo corrigido. Uma das coisas que tem acontecido em economia recentemente é o que falou de conselhos editoriais. estão massivamente botando mulheres, fazendo, tipo, tentar quebrar isso através desse tipo de política, e eu acho que vai funcionar. O que eu queria fazer também era um, parecido com isso, mas com panelinha, sabe? Porque os top journals todos, eles são uma panelinha muito grande, então não é só baseada em qualidade, de quem participa lá daquele grupinho ali de 10, no máximo 8 a 10 universidades, qualquer coisa de fora, tem uma dificuldade muito grande de passar essa barreira. Ok, obrigado. Vamos lá para o segundo. Alguém quer ser o segundo? Deixa eu... Vou pela ordem aqui, então, Alexandre. Com o... Brian Luzzi. Se me ouve? Se me ouve? Está bem baixinho a sua voz. Vamos ver se segurando assim, melhor? Melhor. Melhor. Muitos problemas na máquina. Então, talvez seja um pouco por isso. O Pati, só um minutinho. Só para vocês me contemplarem quando estiver subindo. Estamos vendo. Estamos vendo. Obrigado, pessoal. Bom, então, eu tenho esse artigo aqui, o artigo de Combinations of Scientific Impact. Basicamente, o que eles fazem é olhar combinações de citações em artigos, acho que mais ou menos em linha com o que apresentou para a gente agora, inclusive, já adiantando a base de dados é o E-Science, e eles tentam analisar o quanto exigir combinações convencionais das citações dos artigos científicos e o quanto tem de combinações não convencionais, combinações que trazem alguma novidade. Então, as perguntas que eles tentam endereçar nesse trabalho, o primeiro é essa, o quanto que os artigos citam, tendem a citar combinações convencionais de trabalhos anteriores e o quanto é que eles inovam nessas combinações. Eles também tentam analisar qual é o impacto dos artigos com base nessas medidas de novidade ou de convencionalidade e, por fim, eles tentam associar como que tanto o impacto com essas medidas acabam se relacionando com a colaboração. Se são, como a gente já falou várias vezes aqui no outro curso, até se são papers de um autor único, se são papers de pares de autores ou se são de três ou mais autores. Então, para responder essas perguntas, eles usam essa base que tem quase 18 milhões de artigos da Web of Science, isso aqui é nas décadas de 80 e 90, esse trabalho de 2013, se não me engano, e aí uma das medidas de impacto vai usar um pouco as citações nos anos seguintes, então acho que eles acabaram usando esse período por conta dessa restrição. E aí, em termos de metodologia, acho que é legal a gente descer um pouco aqui, mas o que eles fazem? acho que essas figuras acabam ilustrando bem o que eles fazem por conta de metodologia. Eles pegam as citações dos artigos, analisam elas aos pares, então, para cada artigo eles vão olhar os pares das citações e comparar essas citações aos pares com uma rede aleatória de formato de pares de citações para tentar analisar e tentar ver se aquelas citações são citações que são mais comuns do que o que seria esperado no caso aleatório ou se elas são menos comuns. Então, eles acabam tendo essa medida de convencionalidade, essa medida de score. Medidas acima de zero são para pares, são pares convencionais, são pares comumente citados, as medidas abaixo de zero representam alguma novidade, algum desvio do que é o convencional. Essa imagem aqui eles mostram um exemplo de um artigo, então, de todas as citações aos pares, cada ponto desses aqui é um dos pares, a gente tem dos que são abaixo de zero os que trazem novidade, acima de zero os que são normalmente citados. E aí, em cima dessas medidas de pares, para pegar o número do artigo, eles fazem duas medidas, são duas medidas. A medida de mediana dessa distribuição de citação de pares, então, a mediana acaba entrando como medida de tendência central de convencionalidade do paper, e eles pegam o décimo percentil dessa distribuição para analisar não só a tendência central do paper, mas também a novidade de cauda. Se existem pares que são incorporados no paper que mesmo ele tendo na média ou na mediana pares convencionais, ele traz alguma novidade. E eu acho que aqui a gente consegue ver um pouco essa parte do resultado frio também, que analisando o período aqui, eles quebram pelas décadas de 80 e 90, mas a gente vê aqui, tomando zero como referência, que a distribuição mostra que na mediana os papers tendem a ser muito mais embasados tendem a ser muito mais construídos com base em citações de pares convencionais. São raros os casos que na mediana o paper tem citações novas, combinações novas. E o mesmo vai para a medida de cauda de novidade, que acaba tendo menos de 50% ainda da distribuição na parte de pares novos. Aí, passando aqui, eu acho que nas próximas semanas a gente acaba entrando um pouco no que são mais os resultados quentes do paper. Mas aí eles usam essas duas medidas aqui que estão botando high tail novelty, ou seja, essa medida do percentivo 10% desses scores é alta, contra low tail novelty, e aqui estão botando a medida de tendência central, com baixa mediana e alta mediana, e aí eles calculam a probabilidade daquele paper ser um hit paper. Como é que eles calculam isso? Eles veem se são os papers entre os 5% mais citados nos 8 anos seguintes à publicação. E aí o que eles acham é que aqui nesse grupo a gente tem 9,11, então quase o dobro do que é esperado na probabilidade nula de ser um hit paper está nessa combinação de alta convencionalidade e alta novidade de calma. Então qual é a ideia disso daqui? É que os papers que mesmo no geral se baseiam em combinações em pares convencionais, em pares comuns dentro da área, normalmente os papers que trazem alguma inovação, alguma situação não convencional, e eu acho que é legal comentar que para os pares eles olham para o jornal. Então se eu estou citando um sei lá, um jornal da área física num artigo de economia, pensando nisso como uma citação não convencional, esse jornal vai acabar com pares não convencionais e vai acabar ganhando nessa coisa de teor novidade. Então o resultado deles é que os hit papers normalmente estão nessa zona de alta convencionalidade e alta inovação de calma. E aí acaba sendo bem distribuído aqui, então alta convencionalidade e baixa inovação de calma acabam ficando aqui no segundo lugar, mais ou menos junto com baixa convencionalidade de alta inovação de calma e o low-low aqui tem a menor probabilidade de gerar uma de perda. Passando aqui para os resultados de autoria dos artigos, o que que eles veem? Que quando a gente fala em termos de tendência central desse score, a gente vê pouca diferença em termos de artigos descritos por um autor único, por pares de autores ou por times. A diferença vai aparecer quando a gente olha essa inovação de calma. Então, quando a gente olha a distribuição desses scores por times, a gente vê que uma parte maior da distribuição está abaixo do zero do zero do score, então, que traz alguma inovação, alguma coisa nova. ou seja, times tendem a trazer alguma novidade que artigos individuais tendem a trazer menos, e o fato fica aqui no meio do caminho. E aí, por fim, eles fecham com uma análise complementar de regressão, em que eles quebram essa medida de tendência central em 11 bens, então, cada ponto desse aqui vai ter uma regressão única, eles acham que para quebrando por autoria, o primeiro gráfico para artigos individuais, o segundo para vários e o terceiro para times, normalmente o pico de probabilidade de ser um hit paper fica em torno dos 85% a 95%, da medida de convencionalidade, mas para todas as curvas, quando a gente olha, artigos de high, tem um novo, times, estão acima em todos os bens e para todos os autores, e, como a gente já ouviu antes, quando a gente olha de times, essas curvas estão sempre mais altas, justamente por essa tendência, eles explicam como artigos de times têm essa tendência de serem maior de serem de stakers por conta dessa contribuição de cauda de maior novidade. Então, basicamente, é isso, no final, a discussão é observada, essa combinação de convencionalidade com alguma coisa nova, acaba sendo observada até em outras áreas, além de ciência, eles dão exemplo, se não me engano, no Kindle, que é algo que tem novidade, mas que ainda tenta trazer uma combinação daquela sensação de papel, de virar a página, eles usam o exemplo de calça jeans, se não me engano, também, que tem um bolsinho para guardar relógio de mão, relógio de bolso, que seria coisa de convencionalidade, mas trazendo alguma tecnologia nova, alguma coisa, eles acabam fazendo esse comentário, estendendo um pouco com essa discussão deles aqui. Obrigado, Alexandre. Eu gosto muito desse trabalho, esse trabalho foi a inspiração que eu tive para fazer o meu trabalho sobre música pop, eu tenho também uma medida de convencionalidade, que é um músico, eu tenho um músico citando de quem eles se inspiraram, aí eu tenho uma medida, se inspirou alguém parecido com ele ou alguém longe, e o resultado é a mesma coisa, uma combinação. Uma coisa interessante que você vê, a gente viu o Kubrick-Leiber, aqui eles têm uma medida de divergência, de distância, mas é simplesmente pegar pares e ver se a citação é comum ou não, comparado com o modelo mulo de aleatório, que é um jeito que é bom de fazer. Kubrick-Leiber, eles poderiam fazer com o Kubrick-Leiber também, acho que é um jeito mais inteligente um pouco, é um jeito mais baseando, pelo menos, de tentar medir, mas a ideia é mesmo. Ok, então vamos lá, alguém mais, quem quer ser terceiro? Ah, sim. Então vamos lá, Débora. Nossa, já que eu compartilho aqui. Ah, deixa eu. vocês estão vendo? Sim. Coloca. Vocês sabem onde é que eu coloco para girar? o... Deixa eu fazer o contrário aqui. Para girar o quê, Débora? Para colocar a apresentação. Vou fazer o contrário. Gente, mas pelo amor de Deus. Tem um negócio ali chamado trocar telas. É, só que isso do negócio fica na frente. Aqui, ó. É porque fica na frente o do... Pronto. Vamos lá. Pronto. Eu peguei esse artigo, A Macro History of Legal Evolution and Co-Evolution, Property Procedure and Contract in Pre-Industrial English Case Law. Os autores, eles trazem a pergunta central de como coevoluíram nesse período pré-industrial de 1552 a 1764 os três principais elementos do direito inglês, que é propriedade, contrato e processo. Aí eles olham como um influenciou no outro e como que choques externos influenciaram nessas três áreas. e também quais foram dentre esses choques externos os eventos decisivos para evolução, né? Para fazer isso eles usaram uma base de dados já bem estruturada que eles pegaram 52.949 English Reports que são tipo julgados, né? Da jurisprudência de corpos superiores lá da Inglaterra isso significa que eles pegaram jurisprudências paradigmáticas que tribunais superiores na Inglaterra eles escolhem o que eles vão julgar então eles pegam casos relevantes isso é um bom indicativo de tendências e assim coisas que são relevantes no direito da sociedade inglesa, né? Então e esse período foi o que eles conseguiram de uma forma bem estruturada para fazer as análises eles usaram um tópico do módulo pegaram esses relatórios e aplicaram um tópico módulo identificaram 100 tópicos principais interpretaram eles a partir das palavras principais mais ou menos no sentido do que o Miller explicou do artigo dele na aula passada e criaram uma mensuração de atenção relativa que vem a partir de uma média ponderada do tema nos relatórios que é ponderada pela extensão dos relatórios pelo número de palavras em cada relatório naquele ano então eles não usam só um valor integral eles ponderam entre número de palavras e total de casos para fazer essas análises e isso e essa atenção relativa indicaria o grau de desenvolvimento da jurisprudência ou seja aconteceu alguma coisa por exemplo a revolução industrial ou então a revolução gloriosa aí eles veem quanto que aquele tópico foi objeto de análise pela Suprema Corte naquela época então isso indicaria quanto que o judiciário foi foi colocado para decidir foi movimentado para tomar decisões e mudar o direito eles acreditam que isso é uma medida de desenvolvimento aí eles fecharam depois em 55 tópicos que claramente identificavam um dos três elementos propriedade contrato processos para criar séries temporais anuais com 213 observações 24 de propriedade 14 de contratos e 17 de processo né aí a partir dessa série temporal eles aplicaram o Structural Bar né que é Vector Autoregressions para modelar a evolução e co-evolução legal usando séries temporais essas séries temporais né e aí eles essa técnica ela permite você extrair algumas tendências a partir de anos anteriores né o que aconteceria normalmente e o que aconteceu a partir de um choque né então você tem essa essa comparação e você consegue ver o efeito fazer essa análise de impulso resposta que vê como os choques se propagam entre uma área e outra né aí para mim é mais fácil aqui levar para o artigo do que ficar copiando aqui eles trazem os tópicos o professor até passou rapidamente por esse artigo na aula passada depois vocês quiserem tá lá as inscrições direitinho não sei o que que isso aconteceu que cortou um pouco deixa eu pegar esse daqui eu fui copiar e aí ele cortou um pedaço um pedaço do artigo aqui aí essas séries elas mostram por exemplo para procedimento o choque foi maior entre 1610 e 1655 e aí depois deu uma estabilizada mas vocês veem que os choques eles são mais lentos assim eles não são tão abruptos quanto no caso de propriedade e contrato o outro outro insight que foi possível extrair dessa análise é que logo no início chama revolução civil do interreg não sei muito bem a tradução certinha mas o sistema legal europeu foi colocado para em uma situação da guerra civil para se desenvolver logo no início e aí eles já desenvolveram ferramentas para responder a esses problemas sociais de propriedade e depois se estabilizaram e isso gerou uma estabilidade ao longo do tempo o que é diferente para contratos que no começo tinha tipo variações que são mais externas do que internas como a gente vai mostrar mais para frente mas a gente tem mais efeito com o período industrial então os choques eles vão eles vão se acumulando mais a partir de um maior movimento comercial né de a revolução industrial maior necessidade de contratos para ajustar essas transações e aí essa análise de VAR também ela permitiu você comparar o efeito de choques de procedimentos em procedimentos e aí uma análise cruzada na propriedade e tal e aí aqui também mostra assim como o efeito ele é ele acontece normalmente no início e aí depois existe um ajuste né e que no caso dos contratos esses ajustes tipo eles são os contratos eles são muito independentes de procedimento e propriedade o procedimento e a propriedade ó quando você olha aqui ó eles tem mais propriedade e procedimento né eles tem uma é uma interação maior porque os autores argumentam que eles um resolve o problema do outro já o contrato como ele anda mais com coisas externas né com fatores externos acontecimentos de tanto políticos quanto econômicos ele não é muito influenciado por esses choques e aí aqui são outro outras questões de evolução nos procedimentos também aí ele vai mostrando esse também é bem legal que ele mostra o efeito combinado entre eles então o procedimento sofreu aquele um choque muito abrupto nesse período depois é os outros se ajustam também aí aqui é outro é é bem interessante a visualização né aqui da propriedade como disse que logo no início a propriedade já se ajustou aí o procedimento teve um um é eles argumentam que foi um como é que chama um advogado que inovou muito o processo é a teoria do processo e isso realmente tipo gerou um um choque bem grande Débora o o sobe no outro gráfico ali ele o o evento que parece olhando assim pra mim o pouco que eu sei de história inglesa importante é a guerra civil né que é mais ou menos 1640 isso a guerra civil do Interregno né é 1640 50 mais ou menos isso tiraram o rei isso aí tem o negócio da rainha né Elisabeth também tá legal que captou né captou é captou muito melhor do que a revolução gloriosa então é é interessante né que o argumento que eles usam é que tipo desde a primeira oportunidade o direito já se ajustou sabe quando chegou na revolução gloriosa você já tinha uma base legal que não precisava de tanto desenvolvimento mais aqui outro isso é um conjunto de gráficos né aqui dos tópicos e aí voltando as conclusões vamos ver onde é que estamos ah que ótimo ficou preto aqui pronto aí é eu já comentei por alto mas assim o resultado quente né é que eles mostraram tipo realmente é esse eles defendem que o que eles as análises dele mostram uma certa evolução essa coevolução da propriedade com procedimento que um ajuda a resolver o problema do outro enquanto e que o procedimento ele leva mais tempo justamente pela sua rigidez procedimental né é pra isso que servem o processo o procedimento pra gerar estabilidade já o contrato ele se ajusta rapidamente ele tem uma resposta econômica né no tempo da economia então ele é mais influenciado por fatores externos e menos pelas dinâmicas internas e episódios de fora do ordenamento jurídico também geram esses choques que é esse Edward Koch que ele deu um choque no procedimento no processo a revolução comercial é influenciou muito o contrato e a revolução gloriosa não foi não teve o impacto esperado com relação a guerra civil do interegno porque a propriedade logo se ajustou nos primeiros choques e aí aqui volta um pouco que o contrato ele é bem autônomo com relação aos dois outros mecanismos então acho que realmente contribuíram bastante e abrem muito espaço para continuar porque o detalhamento que foi feito a abertura dos dados tem muita coisa interessante para fazer e várias ideias legais para aplicar aqui no Brasil também a gente tem todas essas decisões não sei se dessa época mas é interessante é isso eu estava pensando exatamente isso e não precisa ser para essa época podia ser para assim todas as decisões do Supremo nos últimos 50 anos pode ser modelo exatamente não precisa pegar algo histórico né eu acho que dá para extrair e hoje a base de dados do Supremo está muito fácil de pegar eles organizaram tudo então é bem possível assim quando você me manda o paper pela primeira vez eu dei um pulo ai meu Deus isso é muito difícil de fazer mas depois quando você senta vê o método direitinho né aí você tira aquele aquela pressão inicial eu acho que é bem possível de fazer e é super interessante eu acho que tem tem muitas possibilidades daí e realmente assim da forma como a gente pode pegar algumas classes de processos que tem essa esse conceito de a corte está dando atenção a isso por exemplo o ADPF né que é um preceito fundamental então o que que foi classificado como preceito fundamental desde o seu surgimento né o que que o que que é que que eu estou ali usando a jurisprudência para definir novos casos tem uma boa um bom caminho por aí para ser percorrido eu gostei desse seu comentário eu senti exatamente a mesma coisa a gente lê no curso que parece incrível difícil eu não consegui fazer isso 18 milhões de trabalhos e tudo mas na aula passada é parte disso que eu queria reforçar que vem do curso do humanities analytics do Dedeu e do outro cara lá que essa não é a parte principal no final é que nem fazer regressão quando você aprende regressão o negócio primeiro é é o XX XY a fórmula mas é a história no final que é a história como é que você vai interpretar aquele output como é que você vai transformar aquilo em conclusões vai comparar com o que essa é a parte difícil no final das contas é engraçado que você conhece às vezes muitos estatísticos e até economistas eu vou confessar que sabe muito método e não tem ideia nenhuma aí fica fica pedindo ideia no final eu fico gente pra mim sobra ideia e falta agora que eu tô aprendendo as ferramentas mas às vezes o próprio processo de aprendizagem ele leva a essa falta de ideias você aprende uma ferramenta mas acaba que ligar uma coisa com a outra ver os problemas e fazer essas ligações é algo bem que assim principalmente no mestrado eu acho que o doutorado tem menos mas eu vejo muitos alunos perdidos assim sabe nem o que não vê nenhum problema a ser analisado e às vezes replica um artigo só em parte o resultado que a Alexandre mostrou agora pouco lembra dos times quem é que faz as coisas inovativas são times mas eles não testaram isso mas tem times diversos times diversos se você pegar sempre assim três coautores que sempre escrevem juntos é muito diferente você ter de repente tem dois deles e uma outra pessoa de uma outra área é ali que vem essas vamos lá quem quer apresentar agora Rafael então vamos lá só um minuto aqui mais bom vocês estão vendo estão vendo aí a imagem sim escolhi esse esse PIP acho que a gente está num momento que o Brasil foi projetado no topo e foi com a Anitta infelizmente não foi com pesquisa foi com nada mas a Anitta chegou no topo do Spotify curiosidade também eu olhei quem entrou na lista de músicas mais populares brasileiras tem o Sérgio Mendes a Astrid Gilberto e salvo então o Sérgio Mendes e a Anitta então assim são as que representam Rafael eu ouvi dizer depois que a Anitta usou não sei se foi ela mas foi alguém usou botes foi artificial para impedir no Spotify eu vi eu vi assim mas assim falam do topo mas de qualquer forma acho que tem três músicas delas que estão no top 100 e exatamente esse paper ele fala o que transforma a música popular o que a gente o que a pergunta de pesquisa seria uma nova explicação do porquê produtos culturais superam os seus pares para alcançar o sucesso e outros não e assim pode ter o Boots pode ter alguma alguma forma mas de qualquer forma o acervo que foi analisado nesse nesse paper foram foram 27 mil músicas que fizeram ficaram na parada de sucesso entre 1958 a 2016 tá essa é o acervo que foi analisado no paper ele ele tem essa pergunta de perguntar o porquê que você supera o porquê que você alcança o sucesso e outros não ele ele analisa uma técnica computacional num programa chamado Eco-Nest Sonic ele permite analisar alguns algoritmos e umas características derivadas da própria música como o tempo a sonoridade se a música é dançável ou não e aí ele atribui uma escala de 0 a 1 e faz essa curva para fim de verificar e classificar as músicas ele analisou a posição também das músicas na top 100 billboard com o tempo de duração com a lista e a característica de gênero musical ele classifica em 15 tipos de gêneros diferentes então de pop blues eletrônico jazz e hip hop e faz as classificações e as variáveis para saber aí sim se a influência dessa analista em relação a músicas similares também analisa algumas variáveis que ele coloca são as redes profissionais as associações das músicas o público-alvo que essa música ela tenta influenciar eu fiz na verdade eu não fiz uma apresentação eu fiz o roteiro como a Ana colocou e o que qual o resultado frio que ele tem o resultado frio é que ele fala que a familiaridade do artista com o gênero e o apoio institucional influencia a sua posição no lá na lista da billboard então assim quanto mais parecido for você tem uma probabilidade de aumentar e o que que ele tem de resultado quente propriamente dito ele diz que os músicos que fazem alguma inovação seja pequena eles conseguem se destacar no dentro do do universo musical então assim é copiar mas se destacar ele usa similidade mas diferenciação então ele fala você quanto mais parecido existe a grande chance mas para você se destacar você tem que fazer uma pequena diferenciação eu achei bem interessante ele coloca deixa eu puxar aqui aqui ó ele coloca se a música não sabe se tem energia se tem instrumento se a música é ao vivo se é acústica qual o tempo de duração da música então ele analisa essas variáveis para saber se existe influência e o que eu achei interessante é isso copia mas faça uma diferenciação um pouco para você se destacar e ter um resultado melhor e uma possibilidade melhor de sucesso na sua classificação musical é mais ou menos aqui bom eu fiz dessa forma mais sintética porque eu pensei que seria mais nesse sentido professor por isso que eu não coloquei nem slide mas eu tenho um roteiro aqui também que eu fiz eles tem um gráfico em algum lugar que é uma curva um mu invertido que é o resultado principal deles aqui é não é invertido não é um mu esses caras eles quando eu acabei o meu trabalho tinha um deles tinha acabado de lançar eu mandei para eles e eles mandaram um monte de comentários então eles foram foram simpáticos esse trabalho deles a Economist botou um 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 artigo na época é bem interessante eu usei o mesmo Iconest para no meu trabalho e eu tinha mandado para o Journal of Journal of Culture Economics que é bem sobre culture nesse sentido de música livros fiz uma revisão e no final eles recusaram porque falaram que esse Iconest o cara que desenhou ele o algoritmo ele não divulga o algoritmo ele não divulga como é que faz eles acharam mas isso não é científico você está baseado nesse algoritmo a gente não pode aceitar acabei publicando aqui no Brasil e esse você pode fazer até o trabalho da análise de música a música sertaneja a música o pagode no Brasil você pode fazer vários trabalhos voltando a isso e até com a questão financeira também quanto movimenta a indústria de música ela era uma indústria que dá muita rentabilidade antigamente se calculava com a quantidade de LPs que você vendia hoje em dia os cantores e os músicos eles precisam ou de streams ou então fazer show então a gente pode fazer uma análise menor na região o Alexandre acho que ia falar só um comentário rápido que eu achei o resultado que você mostrou para a gente que eu bem com aquele do meu artigo o que faz sucesso que é um hit que é convencional para o pessoal estar acostumado mas que traz alguma novidade que tem alguma inovação muito lá achei bem alinhado tem uma hora no trabalho que eles pegam um exemplo dos Beatles os Beatles tinham um monte de música de sucesso e eles mostram de repente eu não lembro qual é Helter Skelter alguma música assim o que era diferente o que essa música específica o que ela tinha de igual as anteriores e o que ela tinha de diferente tinha que ter as duas coisas é engraçado porque ele pega a sonoridade mas eu fazendo um pensamento que teve algumas músicas que elas eles colocam até no artigo dançarem e um dos 100 brasileiros que já entrou na Billboard é o Michel Teló e o que pegou foi pela dancinha então às vezes se brincar às vezes a dancinha ela entra que propriamente dita que é a inovação então enfim eu não sei se ele consegue colocar essa a inovação de um jogador de futebol fazer uma dancinha isso consegue é a macarena da vida e consegue o sucesso obrigado então quem quer ser temos ainda o Renan e o Sérgio o Renan acho que saiu do do o Renan você quer ser ou comita ou tu faz pode ser é que meu cachorro estava latindo eu tive que sair do quarto vamos lá deixa eu compartilhar a tela vocês estão vendo não a apresentação normal ou vocês estão vendo ela ela normal não é o que estão vendo mas duas vezes que mostra próximo slide também agora sim beleza o paper que eu peguei ele tenta modelar a invenção a partir de um processo combinatório ele pega dados de patentes nos Estados Unidos para fazer isso um dos autores é o Bettencourt que o professor cita muito na parte de cidades essa imagem que está atrás é uma imagem do que seria a biblioteca de Babel então eu vou fazer um contexto rápido aqui sobre o que que seria análise combinatória e espaço de possibilidades então acho que o primeiro texto que o Bernardo mandou nesse semestre os primeiros dois textos um era do Borges outro era do Asimov e o do Borges era justamente essa essa biblioteca de Babel que representa uma metáfora para o universo e todas as possibilidades que que podem se concretizar dentro dele e aí o que o Borges faz é imaginar uma biblioteca basicamente infinita onde você pode ter infinitos livros escritos de todas as formas possíveis e que alguns livros vão ser exatamente livros que a gente já conhece que são obras primas e outros vão ser assim uma coisa sem sentido ou simplesmente a mesma palavra repetida sempre então você tem todas as possibilidades aqui e a análise combinatória no fim das contas ela 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 traz isso a outra coisa que o Bernardo usa e que também é usado na parte de aprendizado coletivo pelo Hausmann pelo Dalvo é esse Scrabble Field que é Scrabble Moments que chama que é você pensar as possibilidades a partir de letras você começa com uma letra adiciona mais uma mais uma e vê o que você pode formar de palavras a partir desse conjunto de letras e aí a metáfora que é você pensar que a letra é uma capacidade e a palavra que você e a capacidade que você vai tendo a mais você pode formar cada vez mais produtos ou tecnologias ou coisas do tipo então pensando nesse contexto eu volto aqui para o paper e qual que é a ideia desse principal quais são as perguntas aqui do trabalho eles querem modelar quantitativamente esse processo de criação de patentes algo que segundo eles ainda não tinha sido feito e para isso eles querem achar uma função das patentes a partir da combinação ou recombinação de tecnologias já existentes ou de tecnologias novas então voltando para esse Scrabble Nomics a letrinha é a tecnologia você vai combinando essas letrinhas e vai formando palavras que são as patentes e aí a gente tem essas três perguntas que eles colocam no paper que é o quão importante é a combinação como fonte de invenção que tem também a ver com o que o Bernardo coloca para a música e tudo mais como a adição de novas tecnologias impulsiona esse processo combinatório e qual é a natureza desse processo vamos para os dados então eles extraíram os dados do INPI lá dos Estados Unidos que é esse EOSPTO e é bem interessante assim você entra no site tem um monte de conjuntos de dados de bases é incrível e a base mais antiga é justamente essa que eles pegaram que tem mais de 200 anos e na época era entre 1790 e 2010 agora já está até 2020 como é que funciona esse processo de patente e essa estrutura de dados cada patente era registrada a partir de pelo menos um tipo de tecnologia e aí você pode colocar vários tipos de tecnologia para a mesma patente e atualmente no paper porque hoje já tem mais 464 classes e 161 mil subclasses de tecnologia então quando você vai registrar uma patente você pode colocar lá que é uma combinação de 15 subclasses de tecnologia e é isso que eles estão pegando então tá basicamente isso é a ideia aqui é uma ideia bem simples em termos constitutivos é você tentar mensurar por ano as seguintes variáveis então o número de patentes o número de diferentes classes de tecnologia que foram utilizadas para essas patentes e das diferentes combinações de classes de tecnologia um adendo importante é que esses dados já estão estruturados e codificados não é bem em texto como dados aqui na verdade o que eles fazem então é pegar esses dados estruturados que são administrativos e darem uma carinha de pesquisa para eles o que é bem legal por sinal no final eu posso mostrar esse site vamos para os resultados então só tem resultados quentes pelo que eu achei pelo menos eu não vi nenhum frio nada frio e o primeiro resultado é essa essa equação aqui que é a proporção entre o número de combinações de tecnologia de um lado e o número de patentes então ao longo desses mais de 200 anos essa proporção de 0.6 ela é invariante é como se fosse uma lei de inovação lá dentro dos Estados Unidos então o que que isso significa traduzindo esse 0.6 que sempre quando você tem uma nova patente as chances de você fazer isso a partir de uma nova combinação de tecnologias é de 60% e a chance de ser de já existentes somente já existentes é de 40% um pouquinho mais a fundo se para a patente você usou 20 combinações já existentes mais uma nova isso está entrando para esse 60% agora se você está usando tudo já existente entra para os 40% então isso já é uma lei dentro desses dados tá segundo resultado então ele traça um gráfico entre o número de patentes ao longo dos anos e o número do t e do c que é o número de códigos de tecnologia existentes e da combinação que utilizaram entre esses códigos vocês podem ver que existe essa linha basicamente reta entre as combinações e as patentes é uma linha reta que é esse 0.6 e que a parte dos códigos ela vai decaindo a partir do ano de 1870 mais ou menos então chegou um momento que você adicionava uma nova tecnologia e que isso não representava um aumento proporcionalmente igual sobre o número de patentes registradas isso até de se imaginar se você pensar em termos de 2 elevado a n possibilidades que se você adiciona lá no final esse n a mais você vai abrir um mundo de possibilidades e não necessariamente você vai criar tantas patentes assim e essa esse gráfico aqui ele apoia essa ideia de inovação como processo de recombinação então mesmo que você adicione algumas algumas tecnologias o que mantém mesmo o ritmo das patentes são novas recombinações entre as tecnologias outro resultado aqui de outro gráfico nesse gráfico interno a gente tem por ano qual é a mediana de recombinações utilizadas por patentes então a mediana ao longo dos anos foi crescendo isso é algo bastante interessante antes você usava uma patente lá no comecinho depois foi em duas e hoje em dia está mais ou menos em quatro então cada patente usa mais ou menos na mediana quatro recombinações e o gráfico de fora ele mostra o seguinte beleza vamos pensar de novo aqui na torre de Babel você tinha infinitas possibilidades de combinação mas nem todas elas fazem sentido e a ideia é justamente essa aqui em preto a gente tem o que seria o máximo de possibilidades de combinações e em vermelho a gente tem o que foi de fato utilizado a gente pode pensar nisso também para a parte de genética que as combinações de DNA elas são na verdade dentro do espaço de possibilidades elas são um subconjunto muito restrito e também pensar que pode existir algum tipo de dependência do caminho então como a tecnologia hoje ela tem toda uma história e já foi feita inovada dentro dessa história a gente vai pegar a partir desse ponto na trajetória e vai fazer também a partir dessas recombinações então não tem como a gente recombinar do zero já tem algo estruturado e o último resultado deles que eu achei também super interessante é o seguinte eles quantificam aquelas patentes que foram criadas a partir de combinação de classes diferentes de tecnologias então agora que a gente tem 4, 6, 6 4, 7, 4 classes então são 474 classes então assim você pode abrir uma patente utilizando sempre uma combinação de tecnologias das mesmas classes ou de alguma classe diferente então ele tem esses dois conceitos aqui que é quando você utiliza classes diferentes você usa um conceito amplo você está como se fosse inovando não marginalmente mas inovando mais não quero você explicar e quando você usa combinação de classes iguais somente ele chama de conceito restrito esse narrow e ao longo do tempo a proporção entre um e outro ela 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 no caso aqui ela cai justamente no período pós segunda guerra dizendo que as mais amplas elas foram mais feitas nesse período né uns 60% frente a 40% desse restrito e que agora já já chegando aos anos 2000 a gente voltou ao que era antes que é mais ou menos 50% para cada tá ou um pouquinho mais do que isso é se você pegar esse gráfico aqui e combinar com esse e com essa equação você pode ter um pensamento aqui do que seria o exploration e o exploitation então quando você vai criar uma nova patente em que momento que você vai usar novas recombinações e de todas as combinações que você usa você vai usar tecnologias diferentes ou não né e o explorer aqui seria para tentar falar que mais ou menos metade sempre vai recombinar ou sempre vai tentar usar classes de tecnologias diferentes e a outra metade mais ou menos não vai fazer isso vão ser aquelas inovações marginais e é basicamente isso a partir de um de um negócio muito simples eles conseguiram montar umas coisas super legais sobre como que o processo de patenteamento funciona lá nos Estados Unidos pronto ok obrigado quem é que tinha alguém que trabalhava numa agência de patentes é o Einstein Newton ou Machado de Assis alguém sabe eu acho que o Einstein né o Machado de Assis trabalhava em alguma e o Newton também tinha o Newton era ele imprimia moedas mas é mas o que o Renan legal eu uns quatro cinco anos atrás eu tentei comprei uma patente aqui no Brasil tentei registrar nos Estados Unidos e e aí lá nos Estados Unidos eles não registraram porque eles falaram que já tinha sido protocolizado aqui em Brasil e eles não poderiam aceitar a patente lá então a questão de patente americana ela é bem interessante mas às vezes essa comunicação com o mundo também ela traz algumas questionamentos e eu também perdendo mas enfim mas eu não consegui porque lá tem esse controle o banco de dados americano mas se tiver um protocolo eu não sei como é que é isso no mundo eles não aceitavam não aceitaram eles disseram bom você pode fazer um upgrade mas aqui no Brasil o processo não foi dado nem entrada pelo menos está a consta aqui então a gente não pode dar prosseguimento desses dados então não seria nem se seria lá eles falaram o advogado lá sugeriu isso aqui vai ser uma inovação vai ser como se fosse já surgido enfim só essa digressão aí essa formação aí curiosidade legal legal nessa área de invenção tem dois livros que são muito bons são mais históricos mas é um é do Brian Arthur ele tem um livro que chama The Nature of Technology bem do ponto de vista de complexidade e ele ele nota que assim a origem geralmente o que dava um choque era a descoberta de um fenômeno antes das patentes antes do resto então você está lá de repente tem a descoberta de eletromagnetismo ou alguma coisa ótica o laser ou o princípio sabe o princípio físico e a partir dali tinha um estouro de patentes em torno daquilo ali e o segundo livro é do Mokir o Mokir tem o melhor historiador econômico que tem chama Gift of Athena ele tem essa ideia de useful knowledge de onde que vem useful knowledge é que gerou a a revolução industrial então me lembrou bastante quando estava falando são livros que eu tenho que colocar na minha lista de arquitetura com certeza os autores aqui eles citam você está no mudo Bernardo pode falar não eu só ia falar que os autores citam um paper do Arthur eu não lembro se eles citam o que mas citam o Arthur o que eu estava dizendo é que eu estou vendo uma regularidade muito grande nos papers essa ideia de essa de recombinação de convencionalidade de alguma forma em novidade surpresa ou coisa baesiana e também muito a ideia de comparar com o modelo nulo de alguma forma alguém está personalizando achando um padrão mas quer dizer esse padrão é alguma coisa ou não é alguma coisa como é que a gente sabe compara com o modelo nulo de alguma forma de que um processo em que não tem nada acontecendo vamos lá então quem mais temos o Sérgio eu professor o computador está reiniciando acontece aí a lei de Murphy para variar na hora que eu vou apresentar o computador travou eu tive que iniciar mas está entrando aqui devagarzinho se quiser eu faço sem mostrar o paper mas eu acho que fica prejudicado porque não vê o gráfico não vê algumas formas enquanto isso deixa eu tentar combinar aqui então sexta-feira amanhã é feriado então sexta-feira não é bom ter aula porque quem é que está precisando fazer apresentação ainda nós temos a Débora o Alexandre e a Ana a Ana era para ser hoje inclusive ela foi empurrada para frente então a ideia seria fazer ver se a gente acaba já na semana que vem faz na quarta duas pessoas e na sexta duas pessoas eu posso fazer a sexta então a Ana fica na quarta-feira Alexandre quando é que você ficaria? domingo domingo funciona nos dois então tá faz a Ana e a Alexandre na quarta a Débora na sexta e com isso encerrou tem alguém que acho que e daí sexta a gente encerra a gente fecha como é que está indo aí Sérgio é professor agora o computador resolveu atualizar acho melhor eu fazer explicar atualizar o office é isso aconteceu comigo antes da aula me dei bem agora nisso aí enfim mas o nome do paper o título do paper é Identifying Monetary Policy Shocks é identificação de choques de política monetária basicamente o que se fala é o seguinte um choque de política monetária não é a taxa de juros esperada americana para os próximos períodos porque isso aí já leva em conta todas as variáveis econômicas como desemprego atividade é preços etc então o choque de fato seria a taxa adicional ao que é previsto dadas as projeções e variáveis o paper seminal sobre isso é do Homer utiliza basicamente as projeções dos economistas do Fed do livro verde que tem projeções para frente de desemprego de salários de atividade econômica de encomendas de produção industrial preço ao produtor preços ao consumidor taxas de tesouro americano etc e a partir disso aí você chega qual vai ser a taxa do Fed para curto prazo a surpresa é a taxa do Fed efetiva a inovação desse paper o que ele tenta fazer é utilizar um processamento de linguagem natural para poder ajudar a explicar qual é a política monetária esperada e definir qual seria a surpresa ele usa um bag of tricks de economista além de processamento de linguagem natural ele usa machine learning porque são muitas variáveis explicativas você não consegue nem identificar você consegue inverter a matriz para o papo mais de economista então ele usa uma técnica de machine learning chamada reach regression que é uma técnica de regularização de penalização de algumas variáveis que aí você consegue identificar inverter a matriz a x linha x digamos assim você consegue inverter a matriz e fazer uma regressão com mais regressores do que observações então é basicamente isso que ele faz como é que ele usa essa variável explicativa de processamento de linguagem natural ele a partir de uma série de termos tem os singles os doubles os triplets a partir de uma série de termos e concatenação de termos você chega a conceitos econômicos no fim das contas ele tem trezinha de conceitos econômicos mas qual é o texto ele está usando o texto de atas do Fed os textos dos economistas do Green Book ele não usa a data posteriori ele está querendo utilizar a informação que os que os diretores do Fed tem ex ante antes de tomar a decisão e além das variáveis econômicas ele tem esses textos a parte qualitativa dos textos então essas variáveis de texto é que entram como a inovação do paper então como eles utilizam formando um índice a partir de trezentos conceitos econômicos que ele por um algoritmo terminou com trezentos conceitos econômicos e a partir de um dicionário de sentimentos se tem palavras positivas anteriores a esse conceito ou palavras negativas a esses conceitos econômicos faz um índice que é mais um se a palavra anterior ao conceito econômico as dez palavras anteriores ao conceito econômico se ela é positiva é mais um se é negativa é menos um vai somando todos os conceitos e todos os sentimentos a partir de todos os conceitos e chega a um índice para cada reunião e essa é uma outra variável explicativa que se usa além de projeção de desemprego preço atividade etc então a inovação dele é a utilização dessa variável explicativa nova como tem muitas variáveis explicativas ele tem que utilizar essa técnica machine learning de 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 reach regression para identificar o que que era a variação esperada em taxa de juros e o que que é o choque que é o erro o choque é o erro e aí no resultado os resultados frios é que é que ele consegue explicar o r2 dele é melhor do que o do roamer que não usa linguagem o roamer tem o r2 0.5 ele chega a 0.75 que é algo mais próximo ao que a teoria esperava dizia assim o choque dado a informação que é difundida o choque a informação esperada tem que ser pequena então boa parte tem que ser explicada pelas informações que se já tem boa parte da variação taxa de juros tem que ser explicada pelas variações que se já tem então ele melhora nesse aspecto e o segundo aspecto ele faz uma função impulso-resposta para uma técnica nova beisiana de divar em que ele consegue mostrar que algumas reações a uma surpresa de taxa de juros estão mais próximas do que você espera de teoria no caso do homer um choque de taxa de juros positivo estava associado a um crescimento pequeno da atividade no curto prazo e depois se dissiparia e até a queda na atividade mas nesse caso o choque pequeno dada a nova estimativa o choque pequeno já teria um efeito negativo na atividade porque ele consegue captar mais coisas a explicação do homer era que o choque de taxa de juros sempre vai quando a economia está aquecida por isso que ele tinha esse resultado então dá a porta de saída para o homer nesse caso um outro resultado é que os preços de ativos S&P 500 tinham um resultado negativo com a taxa de juros no caso do paper no caso do homer tinha um resultado positivo quando você dava um choque de taxa de juros o que não faz tanto sentido porque o preço ativo é descontar valor presente taxa de juros então esse foi um outro resultado quente que ele achou além de explicar melhor que a surpresa é menor mas os efeitos sobre as variáveis econômicas são mais condizentes com a teoria em ambos os casos que é o que o principal é que você dá um choque positivo na taxa de juros os preços caem e isso tanto no Romer que é o artigo seminal quanto nesse paper de identificação de choques de política monetária os resultados são similares ele usa também para essa função de impulso a resposta filtros de calma para poder transformar dados semestrais em mensais por isso que eu falo ele usou um bag of tricks bem grande processamento linguagem natural machine learning um VAR usou filtros de calma pegou pegou todo o saco de ferramentas do economista e jogou lá e conseguiu o resultado dos empíricos até interessante Obrigado Sérgio se eu entendi correto mas quer dizer a ideia se isso funciona assim o FED poderia usar isso no futuro no paper ele fez para os dados do passado é talvez já tem já já se eu me lembro que eu conversando uma vez com a Fernanda Neck que era diretora ela já dizia que já tinha estudado alguma alguma época ela fez parte do Astrofédio de São Francisco ela disse que já usou um pouco de processamento de linguagem natural de uso de texto como dados para saber quais seriam as palavras mais indicadas para você usar em notas em atas do copom para alinhar as expectativas talvez o Renan possa explicar melhor até tentar usar um Ford Guidance para taxa de juros muito também em relação ao documento divulgado a posterior de reuniões mas aparentemente não daram ideia largaram isso o que eu estava pensando é o seguinte será que não teria uma crítica de Lucas porque no momento quem escreve as coisas do Green Book no momento que eles sabem que aquilo ali está afetando a taxa de juros eles já vão escolher as palavras de tal forma e aí isso derrota totalmente o propósito de tentar fazer tudo isso é não sei mas o Green Book no caso é mais ou menos como se tem nas reuniões do copom aqui se não me engano é terça e quarta e aí durante a terça tem as apresentações de PIN DEMAB etc apresentam resultados que aconteceu no mercado que aconteceu na atividade e tal dados que são sigilosos e na quarta-feira é a reunião de fato onde acontece a decisão o Green Book ele é divulgado depois e preparado por membros dos distritos do FED lá então eles fazem as diversas análises passam para o FONC que é o Comitê de Política Monetária lá e a partir daí o Green Book não é divulgado tem uma defasagem acho que são cinco anos para divulgar se não me engano é isso não é informação deles e preparado por funcionários da instituição assim no fim das contas está quem influenciaria a gente dentro da própria instituição mas é verdade sabendo que eu vou influenciar eu vou escrever de certa maneira aqui os preços estão muito ruins e tal e aí eu influencio o diretor talvez tá bom então obrigado então é isso fizemos todas as apresentações obrigado aos apresentadores eu acho que funcionou isso funcionou bem a gente viu a variedade a gama de usos possíveis para isso abordagens e ideias e então a gente volta quarta-feira a Ana vai apresentar a Alexandre vai apresentar e na sexta a Débora com isso a gente vai acabar Bernardo você teria cinco minutos depois da aula? Bernardo eu também queria marcar com você um horário tá no mundo 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 vai de sinais Boa O meu GG está no chat